Eu tenho à minha janela o que tu não tens a toar. Dois vasos de violeta que não chega toda a rua. Dois vasos de violeta que não chega toda a rua. Estas é que são as saias. Estas calças é que são. Estas não é que são as saias. Estas calças é que são. São saias eu vou, são saias. São calças ao brasileiro. Vamos cantar e bailar. Está bonita a brincadeira. Cravo roxo à janela é sinal de casamento. Cravo roxo à janela é sinal de casamento. Menina recolha ao cravo e o casamento tem tempo. Menina recolha ao cravo e o casamento tem tempo. Estas noites são as saias. Estas calças é que são. Estas noites são as saias. Estas calças é que são. São saias eu vou, são saias. Estas calças ao brasileiro. Vamos cantar e bailar. Está bonita a brincadeira.